Muito bom dia, caros e caras munícipes que são, tal como eu, são idosos, tenho mais de 100, eu também já tenho mais de 105 anos de idade, portanto também já me posso considerar um idoso. Hoje é o nosso dia, é o Dia Internacional do Idoso, e eu não podia deixar passar este dia sem vos dirigir umas palavrinhas. O tempo é mau, a maioria dos idosos estão confinados nas suas casas ou em lares de idosos, e isso provavelmente tem sido muito difícil para todos vós. Queria deixar-vos uma mensagem de esperança, de que dentro em breve poderão voltar à vossa vida normal, poderão gozar da presença da família, dos vossos netos, dos vossos filhos, de toda a família, e não estarem confinados. É preciso um pouco de paciência nesta fase difícil da nossa vida. Isto existe em todo o mundo, não é só apenas em Portugal. Portanto, um conselho, não façam como eu, eu neste momento estou a falar-vos sem máscara, porque não estou com ninguém à minha volta, mas em espaços fechados, mal acaba esta mensagem, eu irei pôr a minha máscara, e é isso que eu vos peço encarecidamente que façam, usem máscara em espaços fechados. Temos todos que combater a pandemia. Um bom dia para todos vós, e dizer-vos que é com muito orgulho que hoje receberei o bastonário da Ordem dos Psicólogos, que vai entregar um prémio ao município, precisamente por boas práticas de como o município tem lidado com o envelhecimento. A todos, um bom dia, e até sempre podem contar connosco. Muito obrigado. 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 Obrigado.